Alá galera, beleza com vocês? Sandro Machida, quem planta bem, colhe o amor. Galera, chegou mais suculento, não aguento. Joana ainda não acabou, então dá tempo ainda, né? Vamos lá, galera, chegou bastante suculenta legal. Vou falar um pouquinho de cada uma, espero que dê tudo no vídeo. Se eu ver que tá muito grande, eu vou partir parte 1 e parte 2. Beleza, vou falar um bocadinho de cada uma. Vou começar aqui por ela, nossa rainha, brasileiríssima. E que é velha e goiabinha, galera. É considerada uma suculenta monstruosa, né? Por ela ter essa variação aqui, né? Essas cores. Pra quem não sabe o que é monstruosa, são as suculentas que tem, né? Essa predisposição genética, essa informação genética. De albinas, variegatas, cristatas ou manchadas assim, né? Enrajadas igual a goiabinha. Além de ser rajada, ela tem ainda as bordas também, nessa mesma cor, né? Então ficou muito top, galera. Fomos com todo cuidado de equeveria, né? Um pote que gosta de luz de sol, né? Um solo bastante abrenável, né? Ela fica linda, tá linda. Vai ser trocada de vaso. Mais uma equeveria aqui, né? Pra coleção. Vamos pegar aqui a Dionísio, galera. O pote 6. Ela tá até maior um pouquinho do que a pote 6. Beleza? Uma equeveria também. O mesmo cuidado das equeverias. Há uns 3 meses atrás, galera, a Dionísio desse tamanho aqui, um pote um pouquinho maior, um pote 9. Tava R$ 25,00. Essa aqui foi R$ 5,00, beleza? Um pote em 6, que é maior do que o pote em 6, né? Tá muito lindinha. Eu vou falar dessa daqui agora. Orostax. Ou Orostax. Como, né? Cada um chama de um jeito aí. Olha que bonito. Olha que top. Vou trocar ela de vaso também. Deixar ela se adaptando aqui. O que mais eu achei legal dessas plantas todas que eu peguei é que elas já estão adaptadas, né? Ao tempo, ao clima. Então, isso me deixou muito feliz. Muito top também. Né, galera? Eu gosto de luz também. Começar agora pelo Cé do Moro, galera. Olha que top. Olha que linda. Olha que planta top, galera. Olha que linda. Muita gente não tem sucesso com essa planta aqui porque cria muito na sombra e molha muito. As cédulas gostam mais de sol. Ela fica com esse tom mais de ouro, né? As plantas monstruosas, albinas, com manchas, né? Cristatas. Elas dependem mais do sol pra fazer a fotossíntese, né? A clorofila ali. E o processo, né? De fotossíntese. E às vezes ela dá uma folha mais escura. Se tiver na sombra, onde estiver captando muito sol, né? Elas vão dar um ramo, umas folhas mais escuras. Ou vai nascer ou vai mudar de cor, entendeu? Depende muito de cada planta. Muito top, né? Essa aqui, galera. Vamos aqui pra próxima. Esse é do rubro Tic Tum. Essa é bem normal, né? Albino. Esse é do albino também. Da mesma forma. Tá? E esse aqui, galera. Muito top. É o coração batendo. Olha o coração, galera. De folha de cera. Flor de cera, né? O famoso flor de cera. Olha que lindo. Olha que top. Galera, é uma flor mesmo. É uma folha mesmo. Sabe? Até ela crescer aqui demora uns dois anos. Mas até lá, muito lindinha, ó. Redondinha, certinho. Tá bem enraizadozinho aqui, ó. Tá vendo? Tá bem presinho aqui, ó. Tô puxando bem, ó. Tá vendo? Tá bem presa. Né? Ai, muito top. Muito muito, galera. Gosta de luminosidade. Aquela sombra bem luminosa. Aquele solzinho de início de manhã. Não deixa no sol, não. Senão vai queimar. Tá beleza, galera? Vai queimar a flor de cera de vocês. A roia. A roia verde. Tem roia albina também. Essa aqui é a verde. Beleza, galera? Obrigado a você que curte o nosso vídeo até o final. Inscreva-se no canal, assine o sininho aí pra não perder as novidades. E siga a gente nas redes sociais.